Em 2020, a Central de Atendimento à Mulher registrou um caso de agressão contra a mulher a cada cinco minutos. Não te devo explicações de nada, não tenho medo da sua ameaça. É que pra você é só ciúme, mas isso é doença e você não assume. Seu amor é mal acostumado a gritar e proibir. Você não manda em mim, eu sei aonde eu devo ir. Eu sei o que eu posso vestir, se tudo que eu faço te incomoda. Você sabe o caminho da porta, se um dia eu mudar pra te agradar. Eu juro que eu troco o meu nome, que me ensinará a ser mulher. Primeiro aprendi a ser homem. Primeiro aprendi a ser homem. Você não está sozinha. Ligue 180. Serviço Social de Enfrentamento à Violência contra a Mulher.